Música prepara, 12 palhaços jogando 3 flops ao mesmo tempo eu entuparei, deu? eu entuparei, eu entuparei, eu entuparei eu entuparei, eu entuparei agora, mais difícil ainda de compras agora é de compras vai preparar 1, 2, 1 soltando soltando já! 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 3, 1 2, 3 caiu, caiu caiu, caiu caiu, 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 caiu caiu, 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 caiu ei, tem que cidadinho tá errado meu chapa, no circo tem uma coisa se o artista tá fazendo um número e o pessoal gosta, é bom. Mas se o pessoal não tá vendo perigo, tá errado. Tem que ver perigo, mas tá por dentro, das duas ao mesmo tempo. A dor nunca acaba esse direito. Vai, vai, na cruz, na cruz, vai, aí é a cruz. Saúde! Tem que tirar, tem que sair, tem que sair, tem que tirar a cruz. Tirou, 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 tirou. Vai, tirou. Vai, 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 vai. Que isso, soube, matendo foto, é? O que é isso? 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 O que é isso?